A moto, uma CG-125 preta, estava estacionada na rua Florianópolis, esquina com a Minas Gerais, no bairro Alvorada. Perto das nove e meia da noite do domingo, dois homens aparecem na imagem se aproximando. Eles observam o movimento, aguardam alguns instantes, conversam disfarçadamente, até que um deles se aproxima da moto e a empurra para a calçada. Em seguida, os dois saem do local empurrando a CG-125. O proprietário divulgou as imagens na tentativa de localizar o único veículo que possui para o trabalho. A CG tem placas MFM 7D53. Qualquer informação pode ser repassada à Polícia Civil no 197 ou para a Polícia Militar no telefone 190.